Olá pessoal, nessa epidemia nós temos que nos proteger. Como nós não temos mais essas máscaras aqui, a gente está em falta, então nós encontramos essas máscaras e também essas máscaras é mais para os funcionários, entendeu? Os funcionários da saúde, então não acham mais no mercado. Então, como nós temos que ficar em casa, mas de qualquer forma nós temos que sair para o mercado, temos que sair para uma farmácia e se sairmos assim, não dá. Então, tem uma lógica, faça você mesmo, você compra. Isso vem de qualquer mercadinho, entendeu? Mercado grande, mercado médio, forte, você pode comprar esses panos, está vendo? É papel pano, ou é toalha pano, que fala. Você compra ele e aí corta um pedacinho dele. Você tem que ter um grampeador e borracha de dinheiro. Se não tiver borracha de dinheiro, você pode até comprar aquelas borrachinhas que vende em mercadinho ou em livraria. Essa borracha. Como é borracha de dinheiro, você lave bastante. É claro, você não usa as borrachas usadas de dinheiro. Você deve comprar também, vende em mercadinho essas borrachas fechadas, seladas. E aí, você lave bastante com água e sabão e usa ela. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer. Deixa eu abaixar aqui a câmera um pouquinho. Não sei se dá para ver aí. Está vendo aqui? Você dobra. Deixa eu baixar mais para ter uma boa visão do que eu estou fazendo. Você dobra aqui, ó. Está vendo? Dobrou, vira, vira, dobra de novo. Dobrou, aí vira, dobra de novo. Dobrou, aí vira, ao contrário, dobra de novo. Sempre virando ao contrário e dobrando. Está vendo? Vira, dobra de novo. Depois vira e dobra de novo. E depois vira e dobra de novo. Pronto. Você fez isso aqui. Vamos lá voltar aqui para aqui de novo. Vamos voltar para aqui de novo. Aí, feito assim, está vendo? Feito isso. Você pega a borracha de dinheiro. Vou baixar um pouquinho de novo para vocês verem o que eu vou fazer. Está vendo aqui? Bota aqui. E dobra. Dá uma pequena dobradinha. Não precisa ser muito para não perder também o papel todo. Dobra. Está vendo? Você dobrou aqui. Para ficar bonitinho, eu vou se grampear aqui. Pega o grampeador. Está vendo? Grampeado. Aí vem no outro. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. E grampea. Está vendo? Está bem fechado. Deixa eu mostrar agora aqui a vocês. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Está vendo? Bem fechado. Aí depois você vem aqui. Dá uma abertazinha. Olha como ele vai ficar. O solfoninho aqui. Está vendo? Virou uma cubucazinha. Está vendo? E aí bota. Na orelha. Bota aqui. E aí você vai puxando. Deixa eu puxar ele todo. Pronto. Está vendo? Presa legalzinha na orelha. Beleza. Pode até o pessoal na rua. Você vai ali na rua. Achar isso esquisito. Mas o que tem a ver a isso? Pelo menos você está protegido. É melhor passar por vergonha, por vexame, do que pegar esse vírus. A vantagem desse, para esse aqui, eu vou dizer qual é. Tem pessoas que estão comprando isso aqui e estão usando todos os dias. Não sabendo que quando ele vai para a rua, já contamina. Ele traz para casa. No outro dia, quando ele passar, botar no rosto dele, já está contaminado. Ele contamina ele mesmo. É melhor usar isso aqui. Eu acho que não custa nem 20 centavos você fazendo. Então, você faz isso, vai para a rua, entendeu? Você vê, até para botar a mão aqui no rosto, você vê que ele tem uma proteção. Vai para a rua, faz o que tem que fazer, depois pega ele e joga no lixo. E vai e faz outro. Bem melhor. Essa fica a minha dica. Faça você mesmo. Mas, a outra dica é o seguinte. Se você não vai no mercado, não vai fazer uma urgência no mercadinho ou outra coisa, não saia, fica em casa. Entendeu? Fica em casa. Viu? É isso que eu lhe peço. Essa é a dica aqui de Sandro. Faça você mesmo.